Pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation Estamos agora com o Tyrus Então, antes já havíamos jogado com A Zagara Com Honey Horner E agora nós vamos dar uma testada com O Tyrus Então, meio que já tá manjado Então eu acredito que a gente vai ter sucesso Mas tudo depende do meu colega Porque se o cara também não colaborar Ou for aqueles newbie que não sabe jogar Aí ferrou, né Ah, mas Vamos ver, né Eu coloquei, né Coleta cristal Então fica assim bem mais rápido Eu coloquei mais efetivo Para farmar, né Então eu coloquei aqui algumas dicas Aí vamos ver, né Se o maldito ele segue essas dicas Estruturas ou não Aí eu vou fazendo aqui as estruturas Então Uma coisa ruim do Tyrus É que ele tem Um poder de ataque assim bem limitado Né Então Eu não vou conseguir destruir com tanta rapidez Que nem a Azagara ou o Honey Horner Que os dois praticamente que tem um desenvolvimento rápido Mas com o Tyrus Já que eu tenho assim Cinco heróis Então ele não tem um dano assim muito grande Eles são fortes, né Eles conseguem se defender Mas o poder de ataque assim dele Do Tyrus, né É um pouco limitado Então eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso Mas vamos ver, né Não tem um minerais Não tem um minerais Aí já temos aqui o Tyrus É, geralmente assim Finis, ele é um personagem forte, né Então Cara, eu acho que Eu acho, né Não tenho certeza Não dá pra saber Mas se alguém souber jogar Dá pra fazer bem Os fins até que é forte, né Então deixa eu colocar algumas defesas aqui na frente, talvez O bom do Tyrus é que ele tem umas boas defesas, né Eu vou colocar umas duas aqui Pro meu lado É a próxima Vou comprar a médica Eu acho que ele tem um dano assim vou fazer mais aqui uma refinaria o que é o que é o da vindo bastante mineral aqui em cara a impressão minha tá dando uma uma salagada eu vou colocar pelo menos umas três defesas a minha base thank you Yeah SCB ready Our allies are being attacked Yeah SCB ready Upgrade complete Nossa, tá travando aqui, meu caramba Deve ser porque, cara, tava fazendo outras coisas aqui no computador em paralelo Isso acabou consumindo aqui os recursos, né? É por isso que tá essa droga aqui Nossa, meu Então já tá de dia, então vamos aproveitar aqui Pô, o cara não coloca nenhuma defesa, meu Tá deixando tudo pra mim, filha da mãe Solta aqui uma granada Então por enquanto tá de boa É, vamos voltar aqui pra parte de baixo Cara, a gente tem que aproveitar o máximo de tempo Pô, o bestão ele foi pra cima Pra cima é bem mais difícil Caracas, meu O próximo que vou comprar vai ser o Marauder Compramos aqui o Marauder Compramos aqui o Marauder Granada Cara, essa granada do Tyrus é muito boa Aí vou juntar aqui um pouco mais de dinheiro pra poder comprar o Sirius Aí sim o poder de fogo vai aumentar bastante Aproveita pra fazer alguns farms aqui, né? Pra acelerar um pouco Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos colocar mais um canhão aqui Meu, o que que o cara tá fazendo? Realmente não tô entendendo Nosos alunos estão sendo atentos Nosso alunos estão atentos Nosso alunos estão atentos Nosso alunos estão atentos Nosso alunos estão atentos Eu acredito que a infestação estava ruim Isso é louco Isso é louco Pegue eles Não se torne demais lá Se a base derrubar os infestados Esse planeta vai ser perdido Aham Eu sou um mal homem Seus forças estão atentos A porta está atentos Eu gostaria de saber O que que meu colega tá fazendo Mas Eu tenho advogado contra ele, comandantes Vai ser mais fácil Deve ter feito algumas defesas Eu acho que Eu acho que No mínimo Ele deve ter feito algumas defesas Pois Cara Se eu tiver que ficar ajudando ele Aí ferrou Ferrou geral Ah Meu Sirius Ele demorou pra caramba Onde é quando isso acontece? É Que Eu sei que você quer fazer isso na noite, comandantes A infestação vai aqui de qualquer minuto Ok Comprar General . Nosso alunos estão tentando destruir uma barricade. Os alunos estão sendo atacados. Se a base é falsa, este planeta será perdido. O exército é capaz de destruir uma barricade. A base é capaz de destruir uma barricade. Nosso alunos estão aqui. Nosso alunos estão aqui. Nós chamamos eles por uma razão, sabe? Sou um bom homem. Venha Sirius, venha! Caramba! Seus alunos estão sendo atacados. Nosso alunos estão sendo atacados. Eu sou um bom homem. Não se torne meu tempo. Nosso alunos estão sendo atacados. Eu vou aproveitar para dar uma farmada. Eu sou um bom homem. Eu sou um bom homem. Eu sou um bom homem. Ah, isso pode parecer ruim, mas não vai durar muito mais. A manhã está quase aqui. Eu sou um bom homem. Eu sou um bom homem. Nós vamos botar com um biscoito. E aí, acabou eu. Eu Sei que você se sente, cara. E aí, eu estou deixando a corta com frente. Eu estou sentindo dentro de mim. Eu estou sentindo de mim. Eu estou sentindo de mim. Eu estava sentindo. Estava sentindo. Essa é a nossa organização de move. Vamos ter suficiente tempo depois de destruir demais estruturação da manhã. Fui aquela emergencia? Uh, você mergou? Eu vou cuidar disso. É aí, começa a levantar. É, realmente, nunca faça alguma outra coisa em paralelo enquanto você tá jogando, pois... Engraçado, cara, pois eu pensei que o laptop, eu comprei quase que uma configuração boa, mas ele não suporta. Talvez, renderização, acho que, acho que também tô exigindo muito, né, pois, se eu não me engano, acho que tava renderizando um vídeo enquanto eu jogava. Então não dá pra esperar muita coisa, eita. Meu, realmente, meu colega, vou falar, ó. A essa hora a gente já tinha que ter destruído mais da metade da base inimiga. Entendido? Tá, abençoado. Não me engano. O que você tem de mim? Eu não ouço nenhum palavra que me machia, mas não me engano. É hora de sair. Não me engano. Nosso armazenamento está sendo atacado. Você vai destruir o mais rápido possível. E assim vai facilitar muito sua vida. Rápido, não é? oh, bem? Você vai lutar de todo dia? É quase à noite. Se estão prontos para o infestidade. Se eu tenho! Você vai lutar de todo dia? Minus scans mostram que a meia a infestidade estão vazando. Nós podemos fazer isso! Há um Virofage nos infestidos. Talvez seja uma boa ideia de matá-lo, mas nós só podemos fazer isso na noite. Esse Virofage vai burrar uma vez que o sol se acertar. Muitas defesas vão fazer uma vez que o sol se acertar. Muitas defesas não vão dar certo. Não, não provoque-me. Aproveite, confite. Nossos alíes estão sendo atacados. Eu vou destruir o Virofage. 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 O Virofage está tentando destruir um dos nossos barricades. Nosos alíes estão sendo atacados. Nosos alíes estão sendo atacados. Jodan! Seus forças, nossos alíes estão sendo atacados. Nosos alíes estão sendo atacados. Seus forças, nossos alíes estão sendo atacados. Nosso alíes estão sendo atacados. Bom trabalho, comandos. Agora não temos que nos preocupar sobre o Virofage após acertar as estruturas. Vamos destruir o Virofage. Nosso alíes estão sendo atacados. Nosso alíes estão sendo atacados. Não, não, não. Virofage está atacado. Seus alíes estão sendo atacados. Nossos ienes estiverem atingidos Nossos ienes Сейчасup Eu gostei dos Erinos? Mas... Talvezキ pareçaоны eles estão ligados Minha base está no atalho. Minha base está no atalho. O especial do Tyrus. O especial do Tyrus. Minha base está no atalho. Onde está o que aconteceu? Deve ser a base de emergência. Minha base está no atalho. Minha base está no atalho. Minha base está no atalho. Precisa de um atalho? Só relaxa. Sua base está no atalho. Minha base está no atalho. Entre no território relenciado. Minha base. Minha base está no atalho. Errou? É crítico. Minha base. Já está, se forar o bug. Não vai ser количе一个. Meu nome seja ruim. E acabo perdendo o tronco, né, de ficar usando o especial Ah, meu, o que que tá vendo? Tá vindo ataque Caramba, meu Cara, eu fico bravo com esse negócio Bicho inútil, velho E o homem tem que fazer o que eu quero Eu sou um fã Nossos alunos, nossos alunos, seus alunos, seus alunos, seus alunos Ok, você vai fazer o que eu quero Nossos alunos, seus alunos, seus alunos, seus alunos, seus alunos O alguém tá atacando minha base de novo Caramba, meu Bom, resolveu, então não vou nem voltar pra minha base Cara, se a gente perder essa oportunidade de destruir a base inimiga na partir de dia Aí ferrou tudo Bom, conseguimos destruir a parte norte da base inimiga Eu vou nesse cantinho aqui Vamos, 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 enquanto a gente tem tempo Vamos, 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 gente, vamos Oh, 3, 2, 1 Caramba, vai virar de noite de novo Putz Ah, vamos que vamos, 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 avança, avança, avança Avança, porra Ah, caramba, tá, tá atacando minha base Cara, cacilhos Ah, quer saber que se dane minha base A gente vai ter que destruir esse ponto Senão já era, cara Vai, vai zoar tudo Aí eu usei aqui o especial do Tyrus Aí eu vou soltar aqui bomba nuclear Finalmente Finalmente eu pude soltar minha bombinha aqui É, que beleza Aí sim, cara Aí sim Agora deixa eu mover aqui, agrupar E vamos para a nossa base Graças a mim, né Graças a mim, né Esse bosta Não ajudou bosta nenhuma Caramba Tô com uma raiva, mano Meu, o que que o cara tá fazendo? Acho que o cara foi cagar, no mínimo E lá vamos Nós avançando aqui Na última base Na última base inimiga Grenade É, caramba Ah, alguém tá atacando Nossa, olha aqui o Ultralisks, mano Fudeu, fudeu E é isso que acontece Quando você demora muito Meu, aí começa a aparecer esses bicho Altamente Vitaminado aí Cara, que se dane minha base Que se dane Vou continuar atacando Senão vai dar tudo errado Eu ia fazer isso, mas Tive que recuar É, meu, realmente Ah, meu, caramba Eu perdi defesa aqui Mano, eu coloquei Mano, caramba Ai, meu, é sério Ai, meu, é sério Tá Não é sério Não é sério, acho que o cara não sabe jogar Não é sério, acho que o cara não sabe jogar Olha a base dele O cara não fez defesa O cara não fez tropa Não fez bosta nenhuma Mas três segundos Mas três segundos Mas três segundos Nossa, realmente É a primeira vez Que eu jogo Até o jogo Ficar A esse ponto A que ponto chegamos, hein Que se foda A bate do meu colega A gente tem que avançar logo Vamos, 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 vamos Acho que o cara desistiu do jogo Não, mas Eu quero Come to my base Como assim, cara Se vira nos 30 aí, ô babaca É, que se dane a sua base, né Vamos aproveitar de dia pra destruir a base inimiga Se não é game over Ai, eu usei o Tyrus E vamos soltar aqui o bomba nuclear Bomba nuclear, bomba nuclear Vamos, 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 vamos Time is money Oh, yeah Olha, bomba nuclear, bomba nuclear Que beleza Nossa, mano Eu adoro o Tyrus por causa disso Ainda mais com bomba nuclear, melhor ainda Então, já estamos finalizando aqui Graças a mim, né Graças a mim É É Ué, testou? Caramba Good game Filha da P Maldito Maldito É Agora sim Então, é basicamente isso Espero que vocês gostem dessa gameplay Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu Tchau 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 Amém.